Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje o vídeo vai ser uma dica bem rápida sobre como armazenar o gelo. Quando eu abri a distribuidora, eu não vendia gelo. Eu estava percebendo que eu estava perdendo muitas vendas. Por quê? O cara chegava aqui, o cliente, enfim, chegava, ele queria o gelo para colocar dentro de um cooler, de uma sacola, de uma bolsa e colocar cerveja, colocar refrigerante, que ele ia para a chácara, ia para o sítio, ia para pescar e até ele chegar lá as bebidas iam esquentar. Então por isso que ele tinha que comprar o gelo. E eu não tinha. Aí como eu não tinha o gelo, o cara não comprava nada. Porque já se eu não tinha o gelo, ele não comprava nem a cerveja nem o refrigerante. Ele agradecia e ia para outra distribuidora, outro lugar. Então, o que eu fiz? Eu liguei em distribuidoras de gelo e perguntei se eles tinham um freezer para me deixar de incomodado. E nenhuma das marcas tinha. Me disseram que como está abrindo bastante conveniência a distribuidora, a demanda está muito alta e eles não iam conseguir me disponibilizar uma geladeira, um freezer. O que eu fiz? A gente tem que, às vezes, improvisar, fazer as coisas com o que a gente tem. Eu tinha esse freezer aqui, que é um freezer da Consul. Ele é bem antigo. Coloquei o gelo nele e estou armazenando. Eu já aproveito e faço o gelo de água de coco para fazer o chevette. E agora eu vou ensinar como que a gente regula ele para manter o gelo, para não derreter. Porque no começo eu regulei errado, derreteu tudo. Virou água aqui assim, daí a água virou gelo e congelou o saco de gelo, virou uma bagunça. Mas agora eu aprendi. Como que a gente faz? Esse freezer aqui, ele é um freezer da Consul mais antigo. Está vendo essa seta aqui? Essa seta aqui é a que regula. Tem o lado do freezer e o lado do refrigerador. A seta está do lado do freezer. Porém, ela não está no máximo. Por quê? Se eu deixar ela no máximo, ela vai fazer exatamente a mesma coisa que ela está fazendo. Porém, ela vai deixar mais gelado ainda. E como a seta, na metade mais ou menos, já está cumprindo muito bem o papel dela, que é manter o gelo e congelar a água de coco, eu não preciso deixar no máximo, porque senão eu vou estar gastando mais energia. Certo? Agora eu vou mostrar como que regula para manter o gelo e congelar a água de coco num outro freezer Consul, só que de um modelo mais novo. Eu mostrei sobre o gelo naquele outro freezer, porém, provavelmente muitos de vocês vão ter esse daqui que é um pouquinho mais moderno, ó. Ele tem aqui as instruções e ele já tem esse painel de LED com as luzes, certo? Então, se no caso, em vez de ser aquele um que eu mostrei anteriormente, se fosse para colocar gelo num desse modelo aqui, como que a gente ajustaria a temperatura? Vocês podem ver que aqui ele está no modo refrigerador, porque tem essa luz aqui acesa, certo? E ele está no máximo do modo refrigerador. Se fosse para armazenar e manter gelo aqui, como que faria? Segura o botão aqui por dois segundos. Apagou a luz. Se ele apagou a luz, ele está no modo freezer. Se ele está no modo freezer, ele está já para manter o gelo, ele está para deixar bem gelado. Só que como está com três luzes, ele está no máximo do modo freezer. A gente viu no exemplo anterior do outro freezer que não tem necessidade de estar no máximo para ele manter o gelo. Você vai estar gastando mais energia para uma coisa que não é necessária. Então, como que a gente faz? A gente deixa duas. Aqui, ó. Beleza? Zerou. Então, nessa temperatura aqui, ele manteria o gelo perfeitamente e congelaria as aguinhas de coco para o chevette também. Aí é só alegria. Beleza, pessoal? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu. Falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.